Oi gente, mais um vídeo aqui, mais um unboxing, ai! Faz tempo que eu não falo assim com vocês na câmera A prova viva de que eu vou voltar com tudo pra esse canal, gente, é porque hoje eu vou fazer o unboxing Como vocês já viram no tema da minha nova máquina de vlog da Canon G7X Mark II Gente, gente, eu tô muito animada! Vou até prender o cabelo, tô nervosa, tô nervosa pra fazer esse unboxing Enfim, mais um unboxing nesse canal Eu gostei muito do resultado do unboxing que eu fiz da minha Canon, da câmera grandona da SLR Que é a T6i que eu comprei em 2016 Foi a primeira, primeira máquina da minha vida que eu comprei aqui em Londres E eu finalmente consegui colocar as mãos na máquina de vlog E eu tô muito, muito feliz porque quem me acompanha desde o início do canal Meu canal não é grande, mas quem me acompanha desde o início do canal sabe o quanto eu evoluí E o quanto eu queria essa câmera, enfim Vou parar de falar e vamos pro unboxing porque eu odeio vídeo longo quando eu quero ir direto ao assunto Gente, essa aqui é a caixa, ó Veio assim, preta, linda, maravilhosa Eu tô olhando pra lá porque eu tenho que ver o que eu tô fazendo Mas eu vou tentar olhar para a lente Essa aqui veio... Um manual que acabou de cair no chão Tem aqui uns papeizinhos de como mexer na câmera, papapá Essas coisas a gente não se interessa, a gente deixa de lado, tá? E vamos lá para a câmera Tô tirando tudo de dentro da caixa, não tem mais nada aqui E vou espalhar tudo aqui em cima, tá bom? Eu não comprei nada, só comprei a câmera mesmo E eu ainda tenho que comprar capinha, ainda tenho que comprar tripé Mas enfim, esse aqui é só a câmera mesmo porque eu não consegui me aguentar de emoção Primeiramente vem o carregador dela É esse aqui, ó, o carregador de bateria Gente, é tão pequenininho Tem aqui a bateria, ó Que pequenininha, gente! Eu não tô acostumada com essas baterias A bateria da minha máquina grandona é tipo enorme A bateria é solta assim, você carrega ela assim Mas também dá para carregar dentro da máquina diretamente Uma coisa que eu gostei muito em relação a essa máquina Usa aqui o cabo para conectar, né? No carregador Tem muita pouca coisa nesse unboxing Vai ser um unboxing corto, tudo bom E aqui é o adaptador da Inglaterra Aqui, ó Para quem não sabe, eu moro em Londres E todas as tomadas dos meus unboxings geralmente são assim É isso, a gente vai conectar aqui para carregar a bateria Aqui tem um negócio de botar no... Como é que é o nome disso, gente? Cheirinho aqui, ó Negócio aqui para não deixar cair no chão Ótimo, porque eu deixo tudo cair no chão Agora a gente vai para a parte mais importante Gente, eu tô nervosa Tô nervosa, viado Ei, ela é pesada Assim, não é que ela seja muito pesada Mas ela tem... Você vê que ela não é uma máquina, assim, frágil Já de primeiro eu já digo que... Gente, ela é linda Olha aqui, ela é muito bonita Ó E aqui, essa famosa telinha que abre aqui, ó Se vê enquanto a gente grava E... Eu acho que ela faz um negócio mesmo Ó... Negócio assim para baixo também Eu amei Não combinou, gente? Não combinou? Vou fazer uma pose aqui, ó Ó, vamos colocar a bateria aqui Ah, e eu tenho um cartão de memória aqui Que é da minha GoPro Que eu uso, tá aqui dentro, ó A gente vai abrir aqui Porque eu gostei muito desse negócio aqui de travar Maravilhoso Vocês ouviram o barulhinho E agora nós vamos colocar essa bateria aqui Eu não sei como que coloca O momento da verdade chegou Vamos ligar essa máquina Eu vou fazer uma demonstração Vou gravar um vlog aqui Para vocês verem como que é Uoooooo Ela é touch, tá bom, gente? Ó Ela é touch O que eu achei o máximo Porque isso facilita muito a nossa vida E aqui tá mandando selecionar a cidade Eu tô selecionando Londres, tá? Porque aí quando tiver em horário de verão A máquina vai saber e vai mudar o horário automaticamente Isso é muito legal também Eu ainda não sei mexer nessa coisa Onde eu gravar é aqui, ó Esse vermelhinho aqui E quando eu contar três Vocês vão ver a diferença de imagem 3, 2, 1 Olá! Essa é a qualidade da câmera A janela tá lá, olha Tá vendo? A janelona lá Então a luz tá vindo diretamente pra mim E olha só Eu amei E a qualidade Eu tô olhando pra cima Foco no touch Então se eu fizer Um touchzinho lá na minha cama Já focou na minha cama, tá? Eu toquei direto no meu rosto E já focou no meu rosto, gente Eu tô empaquetada Pelo amor de Deus É muito maravilhosa essa câmera Muito maravilhosa Podem ver lá atrás, ó No meu background aqui Tá embaçadinho Tem aquela profundidade de campo Que a gente gosta Que deixa a imagem do vídeo Muito mais bonita Muito mais profissional Então, enfim É isso E eu vou fazer agora Uma rodada aqui Tô no corredor agora Sem luz E ela está se adaptando normalmente Olha, gente Eu estou no escuro Eu estou impactada Tá vindo luz do banheiro E tá com essa luz toda Eu tô impactada Agora vou andar Na casa Não, tô só mostrando a luz Não vou te mostrar, não Tô na minha cozinha Que é super escura Ó E já se adaptou à luz Tá vendo? Então Eu achei Impressionante Estou impressionada Estou aqui agora Um tour pela minha casa O que vocês acharam? Gostei muito demais Olha Ela capta a luz do ambiente E joga pra câmera Eu achei isso muito Muito impressionante Eu estou andando pela casa Só com a minha mão Não tô usando tripé Tá bom? Ela tá Na minha mão mesmo E ela tem uma estabilidade De imagem Perfeita Eu achei Pelo menos E Quando eu quiser foco Na minha fuça É só clicar na minha fuça Ali em cima Maravilha Então, gente Como vocês puderam perceber Nessa demonstração Meio louca Que eu fiz aí É Essa câmera É incrível Né A qualidade Dessa camerazinha aqui Que é tão pequenininha Tão compacta Cabe no bolso Em qualquer lugar E ela também tem Wi-Fi Embutido Que significa Que eu vou conectar Com o meu celular E passar as fotos E passar os vídeos Pro meu celular Se eu estiver viajando A luz Viu, gente? A luz caindo O que me influenciou Comprar essa câmera Foi pelo fato De ela ter Uma ótima qualidade Na luz baixa Perdi vários e vários vídeos Na GoPro Por conta da iluminação Super baixa Que a gente não tinha Pelo fato Pelo fato Da estabilidade Dela Eu não estava usando Tripé Eu simplesmente Usei a minha mão E se eu não quiser Comprar tripé Eu não preciso De tripé Porque eu achei Que a estabilidade Dela já foi Assim Perfeita Entendeu? Eu sou uma pessoa Muito prática Na vida Então Quanto menos Eu comprar Melhor pra mim Com certeza agora Eu vou gravar mais vlogs Do meu dia a dia Aqui em Londres Da minha vida Enfim De tudo que eu puder E essa vai ser A minha nova companheira Estou muito Muito feliz Eu vou fazer 23 anos Dia 23 de junho 23 nos 23 E eu me dei De presente adiantado Por que? Não sei Não me pergunta Mas eu comprei De presente De aniversário Pra mim mesma Se você quiser saber Mais da qualidade Dessa câmera Deixa de acompanhar No Instagram Porque com certeza Com essa facilidade De passar as fotos Pelo Wi-Fi No celular Eu com certeza Vou postar Muitas e muitas fotos No Instagram Com essa máquina Me aguardem Pra qualidade dos vídeos Dos próximos vlogs Que estão por vir Por favor Não deixe de se inscrever No canal E acompanhar tudo por aqui Deixa o seu like Se você gostou do vídeo Pra ajudar A divulgar esse vídeo E incentivar Ou ajudar A propagar A informação Pra outras pessoas Manda esse vídeo Pra aquele amigo Que é louco Pra ter uma câmera Que você achou Que é a cara dele Então vai lá E manda esse vídeo E compartilha E me ajuda E entra pra família também Enfim É isso Um grande beijo Espero que vocês tenham gostado muito E agora Eu vou ficar aqui Futucando nela O dia inteiro Porque eu tô muito animada Mesmo Um grande beijo E até o próximo Até os próximos vlogs Com esse nenenzinho novo aqui Um beijo Tchau 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 Tchau